Fala nação Tricolor ligada no Soumais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez mais um Pontão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você torcedor do Bahia ficar muito bem informado diretamente de Aracagiles Sergipe estamos aqui ao longo desse final de semana para poder curtir um pouco mas também para acompanhar aí minha sobrinha que acompanha nas redes sociais sabe que tem competido aí na ginástica hoje inclusive encontrei torcedor Tricolor com a filha aqui amanhã vou pegar o nome dele para poder mandar um abraço aqui mas hoje ele tirou uma foto fez o registro então um abraço especial para ele a tornação Tricolor aqui de Sergipe de Aracaju a Embaixada do Bahia que tem por aqui um beijo especial no coração de todos e seguirei aqui até domingo segunda e depois os conteúdos já voltam aí ao ambiente normal estar aqui não quer dizer que eu não vou soltar conteúdo no ambiente normal né deixei algumas coisas prontas folhinha também vai gravar ao longo dos próximos dias vocês vão saber muito bem mas hoje conteúdos são mais soltos então o primeiro por exemplo entrevista coletiva de Gilberto eu fiz pergunta para Gilberto hoje sobre a responsabilidade por assumir a vaga de áreas que tá muito bem e ele falou sobre isso e outras coisas mais e eu vou disponibilizar para você conferir aí agora veja entrevista com Gilberto pergunta de Flávio Gomes Gilberto em 2023 o Bahia chegou a flertar com o rebaixamento hoje o time tá mostrando a sua força e almejando coisas maiores o que é que mudou internamente para o Tricolor chegar a esse patamar acho que muda muito né é uma equipe disputando um rebaixamento e brigando na parte de cima da tabela muita muda o ambiente é dia a dia de trabalho o mental dos atletas acho que é muito importante a gente manter esse nível manter esse padrão de de jogo para a gente tá sempre brigando lá em cima João Bahia Samara Figueiredo e Marcelo Ramos Gilberto voltando ao time titular com ausência de áreas na seleção e com bom tempo para treinar antes da maratona de jogos em junho como é que você se sente com essa oportunidade logo no clássico diante do Fortaleza e de que forma você pode aproveitar essa ausência para reassumir de vez a posição acho que é a melhor forma da gente da gente que tá brigando posição tanto eu como se sim tendo jogador como áreas é hoje tendo oportunidade de brigar na seleção acho que que isso é a melhor forma de você brigar pela pela oportunidade porque não é por lesão não é por suspensão é por é por um bom motivo para o outro para o outro atleta então é todos ficam felizes é tô buscando dar meu máximo nos treinamentos para ter oportunidade máximo de oportunidade possível para para brigar pelo meu espaço Jonas Stelman e Cival Anjos você tá preparado para assumir novamente a titularidade e manter o padrão técnico que o tricolor vem apresentando na temporada você acha que isso do time estar bem facilita para melhorar o desempenho em campo na com certeza é quando eu cheguei no passado é uma situação difícil time brigando na parte de baixo e tendo que já mostrar esse ano é uma outra situação o time tá bem entrosado tá tá conseguindo bons resultados que eu tenho que fazer é o meu papel me sinto 100% preparado e vou dar o meu máximo para para ajudar a equipe Gilberto jogadores do seu nível sempre se incomodam com a reserva quais os caminhos voltando a ser titular e como tem sido essa concorrência você se sente pressionado em dar conta do recado por conta do bom momento que a área está vivendo com certeza é jogador de time grande é sempre quer jogar né e a gente sabe que que é o que o área vem vivendo um bom momento eu respeito isso é por isso eu venho venho buscando dar meu máximo nos treinamentos venho buscando me preparar aprender também com ele é vendo ele jogar a gente sabe que a gente tem sempre pontos positivos para aprender com jogadores da nossa posição tanto com áreas como com o cicinho que é um jogador mais experiente conversa bastante com o cicinho e é isso agora a gente agora tendo aparecendo essa oportunidade o que eu tenho que fazer é dar o meu máximo e mostrar para o professor e para a equipe que eu tenho condição de também de brigar pela posição Rafael tênis o bairro marcou gol em todas as rodadas da série a mas ainda não balançou as redes a partir de faltas escanteios e se algo que já foi conversado por vocês existe uma preocupação a gente desde o ano passado a gente vem treinando bastante bola parada a gente cada vez mais vem vem aprimorando se eu não me engano teve o gol do do Caio Alexandre contra o Fluminense foi uma jogada de escanteio e a gente busca estar sempre melhorando nem sempre vai sair mas tenho certeza que na hora certa é a bola parada vai nos ajudar muito ainda a última pergunta de Manoel Nascimento Gilberto certa vez você disse que o futebol europeu lhe fez mais marcador como é que será agora a marcação da bola aérea que melhorou muito principalmente com você tendo a oportunidade de substituir o Alias eu vou tenho procurado melhorar é cada vez mais todos os dias é nos treinamentos o Rogério mesmo o pessoal que não tem jogado tanto ele tem trabalhado bastante é tanta bola aérea tanto o posicionamento da linha defensiva tenho certeza que melhorei bastante e estou completamente pronto para ajudar a equipe outro destaque do nosso plantão de hoje o novo uniforme do Bahia eu confesso que quando saiu esse uniforme em diagonal né como uma informação até em primeira mão nossa aí Vitor soltou nas redes sociais nós queridos então Vitor Torres eu não me atraí tanto a camisa não lembrei daquela camisa de 99 que eu até tenho né aqui Wesley aparece aí em vídeo vocês vão conferir que é uma camisa bonita bacana mas as listas eram mais grossas tinha ali o patrocínio da Hyundai era mais discreto mas essa é a mais moderna e faz parte do processo de modernização na hora não me chamou tanta atenção mas agora com o vídeo já tá imaginava e esperava isso eu achei mais bonito achei mais legal veja aí essa camisa que vai ser lançada no próximo jogo do Bahia camisa tricolor tá bem bacana energia é uma grandeza física que se relaciona com a capacidade de produção de ação e ou movimento complicou né velho vamos lá energia é grandeza tipo ser o único time de fora do eixo que é bicampeão brasileiro o maior campeão do Nordeste grandeza tá ligada a capacidade de produção de ação tipo ser o clube que mais se posiciona e age em defesa de causas sociais no país inteiro e o movimento que a gente produz essa torcida que transborda o estádio e toma conta do estado pronto agora tá fácil entender o que é energia e porque ela vem da nova camisa do Bahia e aí sobre que é a pesquisita de ação sujeita de ação e minima sangue depois também até e da se tornando a situação qualificação é uma coisa que a gente deve desce um которая coisa que ela vem da nova camisa sobre negociação, tratativas e coisas do tipo é o chamado estava circulando pelas redes sociais e vi que Zé Rafael tem respondido muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais indignados, chateados com as sobranças pelo momento que aparentemente não é tão bom mas Zé Rafael é um grande jogador ainda é uma das maiores vendas da história do João Narragino e do Bahia o cara que saiu pelas portas da frente teve homenagem com as taças ali que ele conquistou de Copa do Nordeste Campeonato Baiano e tudo mais e é um cara que tem identificação ainda com a torcida do Ticolor e cara, aproveitando o ensejo desse momento da diversidade, o cara que fala Zé, as portas estão abertas a Nassão Ticolor gosta de você, você é um bom jogador não sei se chegaria a ser titular nesse time de hoje, porque as alternativas são muitas mas com certeza agregaria bastante contribuiria bastante pra esse time, sendo mais uma opção pro meio campo de muita qualidade então Zé tamo junto, tá? Façam esse vídeo chegar nele aí façam esse vídeo aparecer pra ele nas redes sociais jogando direct, porque eu julgo como uma boa oportunidade de mercado tanto pro Bahia quanto pra ele, né? na segunda janela de transferências tem a questão dos sete jogos e tudo mais eu não sei como é que vai estar até lá porque ele não tem estilo de titular com tanta frequência como era em outrora mas é um puta jogador pra mim um cara de muita qualidade Zé Rafael e acho que iria contribuir muito pra esse novo projeto ambicioso do Bahia enfim, tá aí o chamado e essa informação de que a situação dele lá não tá nada boa e a gente pode aproveitar quem sabe, né? gente, deixa o like aí se inscreve, ativa o sininho compartilha um abraço, até a próxima eu sou mais Bahia eu sou o Mário Nordeste e você? tá aí